Fala aí minha gente, eu sou o Sandro Requejada da Comunidade Canção Nova e autor desse livro aqui, As 5 Fases do Namoro E a gente vai sair com alguns vídeos falando exatamente sobre eles, então pra você nos acompanhar Eu vou começar falando do processo de aproximação Antes de entrar então na primeira fase do namoro, nas 5 fases eu vou falar um pouquinho do processo de aproximação Vamos dizer, dia dos namorados vem chegando, né? Então você é doidinho pra arrumar alguém aí também E vamos dizer que você já está apaixonado por alguém Você já identificou uma pessoa que você já despertou esse interesse por ela Mas como você vai saber também se a pessoa está apaixonada por você se a pessoa corresponde a esse sentimento? Vamos lá, tem algumas dicas aqui no livro Primeira coisa, se você não conhece ainda essa pessoa, né? Troca de olhares Vocês trocam olhares quando passam pelo outro? Ou estão no mesmo ambiente? Se rolar um sorriso, então, ou cumprimento ainda que discreto, assim, aquela coisinha assim, né? Melhor ainda Outra coisa, né? Um outro ponto Chamar a atenção do outro Então, se essa pessoa também corresponde ao seu sentimento, ela quererá impressioná-lo No caso das mulheres, provavelmente ela criará uma oportunidade para que o rapaz faça algo por ela Geralmente o rapaz tentará chamar a atenção da moça Fazendo algo incomum quando estiver no mesmo ambiente que a moça Ele dá risada mais alta com os colegas dele, ele gesticula, ele faz coisa até fora do contexto, né? Terceiro ponto, exatamente esse Estar um pouco fora do contexto Pode acontecer dele falar alguma coisa ou demonstrar qualidades que não combinam muito com o momento e a ocasião Mas para impressionar e chamar a atenção do outro mesmo Tem até outro fato aqui, até interessante Outro ponto Ficar atrapalhado perto do outro É muito comum perder o rumo Fiar os pés pelas mãos Fazer até alguma macaquice aí quando você está perto de quem você paquera, né? Agora vamos dizer que vocês já têm amizade, né? Vamos dizer que você já conhece a pessoa, já rolou uma conversa com ela e tal Então vamos lá Tomar partido ao seu favor Em uma conversa, em um grupo de amigos, quando... Mesmo quando você entra num assunto controverso, essa pessoa fica do seu lado? Essa pessoa te defende? Defende a sua opinião? Outro ponto Ele ou ela aceita acompanhar você para fazer o seu gosto? Como o rapaz topar fazer compras no shopping com ela, né? Difícil a gente... Muitas vezes até leva para tomar um sorvete e comer uma... Mas ir fazer compra para a gente homem é meio difícil, né? Ou a moça que nunca foi ao futebol aceita ir ao estádio com ele? Então geralmente a pessoa aceita esse tipo de coisa, esse tipo de compromisso com você Outro ponto Ele encara alguns dos seus defeitos Ou ela encara alguns dos seus defeitos como charme Olha bem Mais um ponto Costumam elogiar um ao outro ou trocar presentes, né? Essa pessoa costuma te elogiar também É mais comum os rapazes elogiarem a aparência das moças E as mulheres elogiar algo bom que eles fazem É comum a outra pessoa exaltar as suas qualidades Ou de vez em quando chegar com uma surpresinha Um presentinho do nada De vez em quando chega com um bombom, te dá De vez em quando chega com alguma coisinha, né? E presentei você dessa forma Um cafezinho, alguma coisinha ali, né? Chega na sua mesa Outro ponto A pessoa cerca você de cuidados, viu? Prepara ou providencia coisas de que talvez você precise Como algo para incrementar seu trabalho na faculdade Ou na apresentação que você fará na empresa Ele te dá a carona Vamos dizer que você está lá no grupo de oração Ele sai totalmente da rota dele para te dar a carona Enfim, ele está se mostrando mais disponível que o normal entre amigos, né? Outro ponto Faz questão de estar perto Quando vocês estão com um grupo de amigos, por exemplo Ele sempre dá um jeito de sentar perto de você Acontece isso? Rola isso? Último ponto Demonstra interesse em saber sobre você e os lugares onde você estará Ele entra em contato durante o dia ou a noite Manda um WhatsApp só para saber como você está ou onde está Então, presta atenção nesses sinais, né? Quem sabe um sinal ou dois sinais desse aí Não vão configurar isso aí, não Não vão demonstrar isso aí Mas, mais do que isso, né? Que a pessoa faz isso para você aí Então, com certeza, ele está afim de você Ela está afim de você Então, depende de você, quem sabe Chegar, né? Conversar, falar dos seus sentimentos E ver realmente da pessoa o que ela sente por você Vamos lá, então Até o próximo Já no próximo vídeo Já vou entrar com a primeira fase do namoro Fique atento aí Gostou do vídeo que eu acabo de assistir? Então curte, deixa seu comentário Compartilha nas redes sociais Inscreva-se no nosso canal E não deixa de curtir os outros vídeos que estão passando aqui do lado, tá? Tchau 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 Tchau